Está valendo a pena, ainda, depois de quase 3 meses de lançamento, jogar Star Wars Unlimited? Bem, vamos falar sobre isso aqui hoje, tem tempo que eu não gravo um videozinho de Star Wars, tem tempo que eu não gravo muito vídeo, né, esse mês de maio, galera, tem sido um mês, cara, muito corrido, muito atribulado, mas, por sorte, eu tenho conseguido jogar muito evento de Star Wars, eu diminui bastante minha jogatina de Magic the Gathering, e estou muito, muito, muito viciado, acho que essa palavra, estou viciado, participei de muitos torneios, como vocês podem ver aqui, eu vou abrir esses boosters aqui, Tiago, o que é isso, gente? Toda vez que você vai jogar numa loja, um semanal de Star Wars, você ganha um boosterzinho desse, que vem 3 cartinhas promo dentro, e eu juntei 20, sim, nas últimas, no último mês, eu joguei tanto, cara, joguei torneios lá na nossa parceira Epic Game, joguei torneio lá na loja que está apoiando a nossa viagem, a minha viagem lá para o Magic Call, Amsterdã, cobertura do evento que eu vou fazer, a Citadel, estou jogando bastante lá também, principalmente sábado, joguei alguns na Next Place, joguei, acho que, um lá na Meruru, esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhuma dessas lojas, na real, a gente tem uma parceria épica aí lá, com o pessoal da Epic, que eu estou já desenrolando para eles trazerem um códigozinho aí de desconto, para vocês comprarem cartas de Star Wars, quem sabe aí para o próximo lançamento, a próxima coleção que vai vir em julho, quem sabe a gente tenha aí um códigozinho promo para vocês. Eu tenho jogado bastante, como eu falei, nessas lojas, e eu tive a oportunidade de jogar no último final de semana, foi no último final de semana, na verdade, quando esse vídeo estiver saindo, no meu caso, foi no penúltimo, para vocês foi no penúltimo, e nesse penúltimo final de semana eu joguei o Showdown, eu não fiz um resultado tão bom no Suíço, eu fiz um 3-2, 3 vitórias e 2 derrotas, só que eu acabei dando sorte, porque as duas pessoas que eu perdi, um ficou em primeiro lugar no Suíço, que fez 5-0, e o outro ficou 4-1, ficou em terceiro lugar, então eu fui muito bem pareado, acabei entrando em sétimo lugar no Showdown, ali no Top 8, e na disputa do Top 8 eu dei bastante sorte também, junto obviamente com, acabei jogando muito bem, estava jogando de Boba Verde, Boba Fett Verde, e aí eu ganhei uma Sabine vermelha, Sabine, Sabine não, uma Leia vermelha, ganhei no Top 8, e no Top 4 eu peguei um Vader Controle, um Vader Azul Controle, chatíssimo, consegui vencer também, foi um jogão, e aí quando fui para a final, já era 8h30 da noite, quase 9h, a galera estava muito cansada, eu acabei pegando o meu camarada Vinícius, que joga lá na Citadel também comigo, cola lá direto, e aí a gente, cara, a gente já tinha decidido que iria, a galera do Top 8, todo mundo rachou os créditos, então cara, cada um saiu com R$200 de crédito do Top 8, e a gente já tinha decidido que se a gente fosse para a final, a gente ia rachar a box também, para ninguém, enfim, ninguém sofrer muito, né, então a gente acabou rachando a box, eu concedi para ele, e fui embora, porque eu também tinha outro compromisso ainda, daquele dia, mas foi um dia muito bom, foi um dia cansativo, mas foi um dia maravilhoso, e cara, muito recompensador, cara, eu estou sentindo isso, que eu infelizmente não consegui jogar outros showdowns, né, em outras lojas, aqui só mostrando um pouquinho para vocês promos, né, essa aqui é a promo de participação do showdown, então todo mundo que jogou showdown, ganhou essa promo, que eu achei incrível, porque é uma carta que está jogando bastante no metagame agora, quem joga de azul, principalmente quem joga de controle, eu não gostei muito, para ser honesto, da promo do Top 8, tá, que é o Mace Windu, e eu achei esquisito uma coisa, se você foi campeão, para quem é campeão, você acaba ganhando 4 cópias da carta, você ganha a cópia do Top 8, né, está aqui o hologramazinho, o Top 8, aí você ganha do Top 8, indo para a semi, né, você ganha a cópia do Top 4, e você indo para a final, você ganha a cópia de finalista, então, por exemplo, eu saí de lá com 3 cópias de Mace Windu, ele ainda não está jogando, não está vendo o jogo, né, não está sendo uma carta assim, algumas pessoas estão tentando jogar ele em alguns decks, etc, e tal, mas ainda não podemos dizer, eu acho, né, eu acho que não podemos dizer que é uma staple do formato ainda, não é, né, não é um staple do Star Wars, quem sabe com as próximas coleções vindo aí, ele acaba aparecendo, acabe aparecendo jogando mais também. Na... em algumas semanas atrás também, eu joguei, eu fui no Bobas Fest, acho que foi no mesmo final de semana do showdown da Epic, né, fui no Bobas Fest, que foi um evento que meu camarada Boba, né, tem uma página no Instagram muito legal, ele fez lá na Citadel, cara, evento para trazer novos jogadores, eu mesmo trouxe 4 amigos do trabalho, né, para poder aprender a jogar Star Wars, galera, saiu de lá animadaça, hypadíssima, todo mundo ganhou um deck, tá, para jogar o evento, né, teve torneio, teve escola, né, aprendendo a jogar, teve galera fazendo tatuagem, mano, foi incrível o evento, e isso mostra que, sim, cara, Star Wars tem muito espaço para evento, muito espaço para coisas legais serem feitas ainda, e eu posso dizer que, cara, nesses 3 meses de lançamento do jogo, eu estou cada dia gostando mais do jogo, o primeiro, ponto de vista de jogo, assim, competitivo, o metagame não está completamente resolvido, sabe, sempre aparecem coisas novas, sempre aparecem decks novos, sempre aparecem coisas legais, você é surpreendido, do ponto de vista do casual, da galera que joga na loja e tal, muita gente nova começando, muita gente nova aprendendo, querendo jogar, e aí, cara, testando coisas, assim, trazendo decks pré-montados, né, e melhorando aos poucos, ou então trazendo outros decks do metagame um pouco mais budget, né, a galera ainda, o acesso às cartas ainda não está tão bom, né, apesar da Galápagos estar aí tentando melhorar, né, a Fantasy Flight Game tentando trazer mais reprints, mais reposições, mas estamos aí, cara, galera, o jogo está crescendo, o jogo está legal, se você tem interesse no jogo e ainda não começou a jogar, eu acho que vale muito a pena você começar a jogar antes da próxima coleção, antes do lançamento da próxima coleção, por quê? Porque a gente vai ter vários eventos, né, de lançamento, de pré-lançamento na próxima coleção, o pré-release, e é muito legal você jogar esses eventos já sabendo jogar o jogo, então, isso é bem legal, é, você vai jogar em pé de igualdade com a galera, não vai ter aqueles decks super roubados, nem nada do tipo, né, então, eu acho que ainda assim, ainda nesse momento, é um ótimo momento para se começar a jogar Star Wars Unlimited, tá, muita gente da comunidade tentando ajudar as pessoas que estão começando agora, cara, eu vejo gente, cara, doando carta para as pessoas, sabe, ah, carta vale 2, 3 reais, 5 reais, cara, a galera, em vez de vender, a galera dá a carta e tal, ajuda a galera a montar decks, enfim, dá dicas, e tudo mais, então, assim, eu recomendo muito, se você está na dúvida, se começa ou não a jogar aí, cara, jogue, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e, ah tá, mano, tem 9 boosters aqui, só falei, ué, peguei metade da box, cadê os outros, eu deixei 3 aqui, pô, que susto, moleque, que bom, é isso, então, temos 12 boosters para abrir, vamos, vamos para o unboxing, eu vou começar, obviamente, com os boosters em promo, que eu estou, cara, quase um mês, eu acho que estou um mês juntando, eu tenho, eu tenho jogado, gente, eu tenho jogado uma média de 2 torneios por semana, tem semana que eu jogo 3, tá, eu jogo terça, quinta e sábado, vamos ver, porque, assim, daqui, ah, Thiago, o que são esses boosters promos? Esses boosters, você pode abrir até 3 cartas promos, sendo que, normalmente, essa última aqui é uma rara, e aí ela pode ser uma rara com uma arte alternativa, igual essa daqui, né, é, e ela pode ser uma arte foil também, é, tem muita carta dessa, desses boosters promos, que jogam no Boba Fett, muitas, e eu não tenho, e eu não tenho quase nenhuma ainda, então, assim, eu estou muito animado para ver se eu consigo abrir alguma dessas cartinhas aqui, principalmente as foils, será que eu consigo? Vamos ver, ó, por enquanto, ó, ó, General Veers, tá vendo? Esse aqui, ah, não, ia falar besteira, ia falar que ele é o Admiral Mott, não, é porque tem a versão dele normal, e tem essa versão dele com a arte alternativa, tá vendo? Essas cartas, cara, eu, elas não estão muito caras, tá? É, se eu não me engano, acho que a mais cara talvez seja o Bosque, que deve estar batendo uns 50 reais, talvez, 60, não sei, mas, é, é muito legal porque, pô, é, você não precisa, tipo, comprar, sabe, é, leiazinha, e, vamos ver, ó, nossa, essa daqui é uma, provavelmente é uma das minhas caras, cara, eu já tinha aberto alguns, né, antes, e eu estava doido para abrir uma Sabine, mesmo normalzinha, né, não precisava ser uma foil, assim, igual a essa, mas, agora eu estou feliz, agora que eu fechei as minhas três, estava difícil de achar, ela estava um pouquinho cara, e agora ela está ficando um pouquinho mais barata, porque é uma carta incomum, né, essa daqui ela é rara, porque ela vem nesse promo, mas ela é uma carta, é, incomum, vamos ver, eu vou abrir 20 pacotes, vamos ver quantas foils a gente vai conseguir abrir, e, normalmente, não são muitas, tá, eu não sei exatamente qual que é a proporção, se alguém mais nerdola do que eu souber aí, né, tiver essas estatísticas, deixa nos comentários, inclusive, deixa nos comentários aí, para quem está jogando o Star Wars, deixa nos comentários o que que vocês, né, estão achando do jogo nesse primeiro, ó, é Resupply, Resupply, caraca, meu terceiro, mano, esse Resupply que eu tenho muita sorte, porque eu já abri dois foils, esse é meu terceiro Resupply foil, então eu vou guardar aí, eu ia passar esses Resupply, porque ele estava bem carinho, mas agora que eu já fechei três, como três são um playset, então já vou guardar para poder, enfim, precisar usar, eu tenho usado dois Resupply no meu Boba Fett, não uso três, mas tenho usado dois, e esses dois foils estão lá, mas vai que a gente jogue com outro deck que precise de três Resupply, né, lembrando que são 30 cartas, se não me engano, ao todo dessa lista dessas cartas aqui, tá, outro General Veers, são 30 cartas ao todo, é, que podem vir aqui nessas, nesses boosterszinhos, e cara, é um booster, esses boosters não são premiação, tá, são boosters de participação, então por isso que eu falo, galera, vale muito a pena, quanto antes você começa no jogo, mais cedo você começa a farmar seus boosterszinhos, esses boosters te ajudam na sua coleção, você pode, olha que bacana esse combo, hein, C3PO e R2D2 no mesmo booster, no mesmo booster, ó, combinho maneiro, será que vem uma foil aqui? Uh, não é uma foil, mas é o Bosque, meu primeiro Bosque, nossa, queria muito que fosse um Bosquezinho Foil pro meu deck, eu tava jogando só com dois, agora tô jogando com três o Bosque, cara, eu gosto, cada dia que passa eu gosto mais dessa carta, mas eu queria muito que fosse um Bosquezinho Foil, outro que falta foil também, o Grido, né, custo 1, 3, 1, carta muito, muito boa, eu tenho um nessa versão normal, um nessa versão foil, e um foil só que na versão comum, era da coleção mesmo. O LAzinho já tinha dois, inclusive ganhei de presente do meu amigo Gui, meu amigo que já apareceu aqui no canal, né, com alguns decks e tal, inclusive, cara, eu gravei uma gameplay com ele no primeiro mês do Star Wars, e, mano, nunca consegui editar esse vídeo pra trazer pra vocês. Se vocês gostam de gameplay física e querem ver gameplay física no canal, deixa nos comentários só pra eu saber, só pra dar uma, só pra dar uma, um incentivo, uma moral, uma motivação, outro Waleezinho, outro Vader Lightsaber, e outro Resupply, caraca, eu vou ficar com 30 Resupply aqui. Vamos lá, me ajuda, ô, 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 boosterzinhos, pô, tem um monte de cartinha ainda, que eu não abri, entendeu, não tenho ainda, por favor, um Bosquezinho, um Greedo, qualquer outra coisa aí do tipo pra me ajudar, ó, outro C3PO, e... Uh, esse aqui, tem uma galera procurando, hein, esse aqui, nossa, fantástico, Yoda Old Master, olha que coisa linda, cara, nossa, lindo, talvez eu troque, pra pegar alguma carta pro Boba Fett, né, talvez eu troque, então, fiquem espertos aí, quem quiser, dar um salve, quando tiver em alguma loja aí, ou então manda, manda mensagem no... aqui no vídeo, deixa eu deixar os carinhas aqui, pra vocês verem, né, e é isso, ainda tem 12 boosters, é... normais, pra abrir também, tá, da premiação do Showdown, e cara, eu tô muito feliz, porque eu senti muito que eu fui recompensado, sabe, por esse... por essa dedicação ao jogo, é... como eu falei, eu tenho jogado de duas a três vezes por semana, e... cara, eu tenho jogado muito, muito, muito de Boba Fett, tenho testado muitas coisas no deck, alguns amigos me deram algumas dicas, alguns toques, etc e tal, é... no começo tava muito... é... é... mas pelo fato de eu estar indo jogar tanto em loja, e em lojas diferentes, né, acabou que eu comecei a pegar bastante... é... é... o jeito, sabe, ainda não sou, tipo, ainda não sei jogar maravilhosamente bem, contra todos os decks, né, por exemplo, cara, contra... contra... é... é... controle, eu nunca joguei contra uma Aiden, por exemplo, até hoje, sabe, nossa, eu vou ficar com um milhão de resupplies, eu nunca joguei contra a Aiden, por exemplo, mas em compensação, eu joguei tanto contra a Leia, tanto, que, cara, é... é muito difícil de eu perder pra Leia jogando de Boba, assim, tipo, é muito difícil mesmo, então, cara, isso é legal, isso traz pra você um pouco de quanto mais você joga, mais... é... é... você vai... é... ficando melhor no jogo, né, e a outra parada que eu falo pra galera, uuuh, achei que você foio a Sabine, já pensou duas Sabines foio, olha só, hein, já abri quase... eu acho que eu já abri... cara, falta de 20, eu achei que tinha faltado só... faltava só 5, né, ainda faltam 7, não, ainda faltam 7, então, de... de... 13 Boosters, eu abri 3 Foio, pô, é baixo, né, é baixo, mas é por isso que essas cartas também ficam um pouquinho mais caras que as outras, né, enfim, é isso, cara, se você pensa em começar a jogar, não tem porquê, gente, sério, ah, vou deixar pra começar depois, pô, por quê, cara, deixar pra começar depois, começa agora, começa com calma, começa aos pouquinhos, vai entendendo o jogo com calma, tenho certeza que quando vier a próxima coleção ali em julho, cara, você vai tá entendendo bem o jogo, você não vai entrar assim, de cabeça numa coleção nova sem entender nada, né, porque é sempre assim, coleção nova é sempre muita novidade, sempre muita novidade, e aí quando você... olha o General Veer, cara, eu queria um bosque, cara, me ajuda um bosquezinho foio, não custa nada, não custa nada, né, pô, quer dizer, custa pra caramba, mas não custa nada abrir um bosquezinho, faltam cinco, eu, é, abri quatro, será que vem a média de uma foio a cada cinco boosterzinho promo? Será? Espero que não, queria abrir pelo menos mais uma, mais um bosquezinho, quem sabe, então é isso, né, ó, ressupply foio extra, esse aqui tá pra rola, hein, podia ser um bosque, né, queria tanto que fosse um bosque, então tá aí, pra rola um ressupply foio extra pra vocês, e, cara, tô muito animado, é, infelizmente, ou felizmente, não sei, o, o, o competitivo mesmo do Star Wars vai começar só ano que vem, eles querem, obviamente, ter pelo menos um ano aí de coleções, né, é, enfim, das coisas rodando, tem uma coisa que ainda tá muito ruim, que é o aplicativo que faz os torneios, isso aí eu tenho que falar, caraca, outro virus, meu Deus, eu achando que não ia tirar mais foio, já abro duas foio e duas repetidas que eu não queria, mas enfim, é, cara, é, o aplicativo, gente, do, do Star Wars pra torneio é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, assim, isso eu tenho que falar, e a galera, pô, Fantasy Flight aí tem, que ficar esperta com isso, porque, cara, o que não falta é exemplo, pô, até o aplicativo da Wizards Magic, que é, a Wizards faz tudo ruim, ela conseguiu fazer um aplicativo hoje, bom, sabe, ok, pelo menos, caraca, muito resplai, moleque, muito resplai, e, e, cara, Fantasy Flight Game tá vindo aí já com, é, entrando no mercado com muita, é, é, referência, e não traz uma coisa boa pros jogadores, isso é preocupante, tá, isso é bem preocupante, então, resolvendo isso, cara, eu acho que ano que vem, é, eles podem trazer aí um ambiente competitivo muito legal, opa, três Sabinizinhas, é isso, último boosterzinho de promo, será que a gente vai abrir aquele bosque, era isso, ou um bosque ou um grido, foia, só isso que eu queria, vamos lá, e aí, cara, o que a gente tem pra esse ano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, outro bosque, mano, é foia, mas tá bom, tá bom, abri dois bosques, agora com o retrato terceiro, e aí depois lá pra frente, quem sabe, com umas troquinhas, alguma coisa do tipo, consigo pegar o meu, os três bosques foios, mas tudo bem, pelo menos eu tenho dois, full art normal, e aí meus amigos, olha a quantidade de cartinha, muita carta pra trocar agora, então, alguns decks meus, tem essas, jogam com algumas cartas dessas, então, já vou dar aquela, pimpada, né, nos decks, eu particularmente adoro, jogar carta full art, foil, alternativa, eu amo, eu amo, eu adoro, e, e aqueles, aquelas cartinhas que de repente, tiver repetida, né, igual o, o meu quarto resupply foil que eu abri, entre outras cartas que de repente, eu não vou usar, cara, boto pra pasta, boto na pasta, levo pra loja, e é isso, sabe, serve de moedinha de troca, pra você não precisar, é, gastar o seu dinheiro, e aqui, a gente conseguiu abrir dois General Veers, bem bonito, foil, arte foil, arte alternativa, dois resupply, dois resupply foil, e um Yoda e uma Sabine Rain, duas cartas também, bem requisitadas, tá, Yoda nos decks, assim, principalmente de azul, né, azul e heroísmo, deck do Luke, né, normalmente vai o Yoda, e a Sabinezinha, mano, aí tá jogando em muitos decks, né, muitos decks, deck da Leia, deck da Sabine, enfim, tem uma galera que tá testando alguns outros, versões também, que jogam com a Sabine, então, tá aí, em 20 boosters, abri 6 foil, bom, achei, achei ok, tipo, bom, ok, bom, eu achei que ia abrir uma média de 1 a cada 5, então, se eu abrir 6 em 20, né, abri bem, eu acho que eu abri bem, e, vamos lá agora, a esses outros boosters aqui, esse, o que, o que que eu ia falar, né, caraca, mano, será que eu vou conseguir abrir mais coisas, cara, tá faltando muita coisa pra minha coleção, eu não tenho Luke Skywalker ainda, só que ele é lendário, Vader eu não quero, Boba Fett eu não quero, olha, esnobando Vader, eu quero uma Gnavizona, Millennium Falcon eu não tenho ainda, enfim, tem muita coisa pra abrir, vamos ver se eu dou sorte, vamos lá, que a moeda seja lançada, talvez seja o último produto, que eu vou, que eu vou abrir dessa coleção, né, por enquanto, né, provavelmente unboxing, Star Wars agora, vai ser só, aí, na, na próxima coleção, abrindo aqui com o Chewbac, né, torre, então, cara, eu vou passar pelas comuns e incomuns um pouco rápido, tá, a gente para se tiver uma hyperspace, alguma coisa do tipo, é, então assim, esse showdown, que é esse evento mais competitivo que tem, entre, no meio da temporada, entre os dois lançamentos de coleção, cara, eu achei muito legal, eu fiquei muito triste, porque, é, acabou sendo num período ali, meio complicado, que eu tava passando, e aí, eu não consegui me inscrever, em, ah, caraca, rara é uma Tark, então, ok, eu não gosto muito de abrir base rara, se fosse uma base, se fosse a SL, a base verde, que tá um pouquinho cara, seria legal, porque, como eu falei, seria moeda de troca, né, tá aqui então, acho que não deve estar muito cara não, já tem uma minha, então, provavelmente posso passar essa daqui também, e, you're my only rope, começando, rope, né, começando bem, então, com o primeiro booster, com duas raras, é isso? Uma rara normal, e uma rara foil, e, é isso, você é minha última, minha única esperança, bonito, bonito, legal, gostei, primeiro booster é bom, né, reclamei que veio uma base rara, mas ele aproveitou, e me deu uma foil rara, são duas cartas que, enfim, a base de Tark, então, obviamente que ela, ela joga, né, não, não é, não joga tanto quanto a SL, por exemplo, mas ela joga, eu tô começando a jogar de Sabine agora, Sabine não, cara, confundo, Leia, eu tô começando a jogar de Leia agora, né, porque eu, depois que eu fiz o, é, fui pra final lá do showdown da Epic, eu aposentei, eu não aposentei, mas eu dei umas férias pro meu Boba Fett, né, tava jogando muito de Boba, e agora eu quero testar outros decks, tô jogando de Leia, e queria montar um controle também, pra ter essa, essa, essa variação, né, de conseguir jogar com várias coisas, e poder, é, testar, treinar, etc, e tal, conhecer mais as cartas, mais você lembra dessas cartas, é uma dificuldade que eu tenho muito grande, é de lembrar, né, de estar jogando contra um deck, o, Red 3, Red 3, caraca, era a última que faltava, pra terminar a minha Leia, meu Deus, cara, é porque assim, eu já abri, duas ou três Black 1, e toda vez que eu abro uma Black 1, eu acho que é a Red 3, e aí agora eu abri a Red 3, e eu achei que era a Black 1, nossa, mano, eu peguei duas Red 3 lá na Epic, e aí tinha, ficou faltando uma, né, pra fechar as três, e aqui, caraca, que sorte, nossa, comecei muito bem esses dois primeiros boosters, é isso, e a Foil, um Disarm, beleza, é uma Foilzinha ok, né, nossa, mano, já tô muito feliz, é sério, já tô muito feliz, queria muito abrir um look, eu acho que eu não vou abrir, porque teria que ser muito cagão pra abrir um look, eu acho que não vou abrir, é, mas já tô muito feliz de ter aberto essa Red 3, que era justamente a carta que eu queria abrir, porque era a que tava faltando, de Inversio, o, o, caraca, de Inversio, foi foda, misturei tudo, Jim Erso, uma das poucas cartas de líder que não tem jogado metagame, tá, se você é alguém que tá jogando de Jim Erso, e tá indo bem, deixa nos comentários, fico curioso pra saber se você tá jogando, mas, cara, não enfrentei nenhuma Jim Erso, até agora, nas lojas que eu tenho jogado, ela é muito boa, no, no limitado, né, tem muita gente que gosta de jogar de Jim Erso, ali na, ali na, no seladinho, no draft, inclusive, ainda não joguei draft de Star Wars, queria muito, mas, como tá meio precário aí, na joia, cara, o negócio, a, os boosters chegam na loja, e desaparece, assim, não duram mais do que uma semana, sabe, é, então assim, mesmo com reposição, cara, ainda tá bem, bem, bem difícil, tá, super laser blast, eu tenho uma, essa é minha segunda, bem legal, eu que tô querendo montar um deck mais controle, é bom ter pelo menos umas três dessa aqui, né, duas já ajuda bastante, mas ter três, eu acho que deixaria a pull legal, e ela é uma carta lendária, então, ó, abrindo uma lendáriazinha aqui, bem legal, e o nosso Zeb Oreia, aí, ó, Zeb Oreia, foio, então, cara, esse showdownzinho acontecendo no meio da temporada, eu acho que dá um ânimo, dá um up, chubacão aí, full art, né, chubacão hyperspace, dá um up na comunidade, e, e assim, cara, falando sobre uma pessoa que, como eu tô falando pra vocês, galera, tô fazendo parte de vários grupos de, de Star Wars, tô jogando aí pelo menos duas, três vezes por semana, Star Wars nas lojas, eu vejo que a galera tá animada, assim, eu não vejo a galera reclamando, assim, o que que a galera reclama? De preço, de, de falta de produto, é uma coisa que tá diminuindo, é um tipo de reclamação que está diminuindo, tá? Mas ainda assim, cara, vai ter essa reclamação, né? Óbvio, sempre vai ter. Só que, mano, eu vejo muito mais galera animada, querendo jogar, querendo começar a gente que, pô, ou quimera, quimera, eu não tinha, na verdade, peguei uma com o meu amigo Joe, lá da Epic, peguei uma pra, pro, pro, pro meu, pra minha pool, né? Não tinha nenhuma, e essa aqui é a minha segunda quimera, legal. E um Beisemalbum, é isso, foio. E, então eu tô vendo uma galera muito animada, assim, sabe? Muito, cara, muito, muito, muito animada em estar começando agora. Olha ele, olha ele aí, fala dele, Bobazinho, o maior, o maioral. Pô, moleque, cara, na moral, eu tô muito curioso pra saber as cartas que vão vir da próxima coleção, pra dar uma melhorada nele. Mas eu tô querendo muito, 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 assim, como, como um jogador que tá, cara, que quer experimentar mais, né? Eu, eu queria muito poder jogar com outras, né? Outros tipos de deck também. Então eu, eu tô querendo muito tentar, ó, Rapperspacezinho ali. Eu tô querendo muito, é, tentar fechar logo um, o, o meu deck. Na verdade eu já fechei o meu deck agro, né? Que seria a Leia. Mas eu preciso jogar mais com esse deck pra, pra, pra poder pilotar ele melhor. Porque eu joguei, na última semana lá na Citadel, na, na quinta-feira com esse deck. Fiz um 2-1, ok. É, mas senti que eu não joguei o melhor que eu poderia ter jogado. Ó, It Binds All Things. Isso aqui é bem chato também. Recupera 3, de dano de uma unidade, se você controla a força, você pode causar aquela quantidade a outra unidade. Isso é forte também. Tem uma galera jogando isso aqui no, no Chirute, né? Chirutezinho. Olha, esse é o Block Guard. Eu tenho, eu tenho um foilzinho. Isso aqui então é o meu segundo. É, e aí, cara, eu, eu senti que eu, mano, teve uma jogada que eu fiz, que eu dei 16 de dano em um ataque da Leia. O meu oponente, inclusive é o Danilão lá da, da, da Citadel, né? O Danilo, ele tava jogando contra mim, e aí ele tava com 14 de vida. Ele falou, pô, saudável, né? Na volta, mano, eu dei em um ataque apenas, 16 de dano. Então, tipo, foi uma parada meio bizonha, assim, da Leia. Eu gosto muito da Leia, eu acho que ela representa, assim, uma, umas possibilidades de, de agro muito absurdas. Mas eu tô ainda, assim, ainda tô encontrando o melhor dela, sabe? Ainda, ainda acho que, tipo, foi só o meu primeiro, meu primeiro, primeiro torneio com ela, então eu acho que ainda posso melhorar muito. É, fora que jogar contra outros, muitos outros decks. Olha essa galerinha do vermelho e preto, do amarelo e preto aí, ó, ó, adoro, 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 tudo, tudo amigo do Boba. Então, eu acho que ainda posso jogar mais com ela, mas eu também quero muito jogar, achei que já era rara, muito jogar um, ó, o Edge Antilles, beleza, eu acho que eu já tenho dois desse cara, eu acho, espero que não tenha três. É, oh, mais um booster com o Harafoil, nossa, aqui, aqui eu gostei, tá? Eu tenho um chopper só, então esse aqui já é o segundo, né, chopperzinho que joga nos decks aí de espectro, né, se eu não me engano, e, bem, eu acho que só joga no deck de espectro, não tenho certeza se ele joga outro deck, se a galera que joga de chopper em outros decks aí, deixa nos comentários, queria saber se vocês, como é que vocês jogam, se vocês, caraca, mano, que legal, que legal, pô, é porque o Edge Antilles, ele, eu chamo esse cara de Caco Antibes, o Caco Antibes, ele não, sei lá, abrir um Caco Antibes não é tão, né, divertido, mas, enfim, chopperzinho foio, legal, legal, temos aqui, ó, Moff Tarkin, inclusive o Moff Tarkin, que era o deck que o Vinicius estava jogando, né, o Vinicius que foi pra, pra final, lá na, lá na Epic comigo, o cara tá jogando com o Moff Tarkin, mano, ele, jogou muito bem, tá de parabéns, velho, e, que bom, né, que eu caí contra ele na final, que a gente pôde simplesmente só, só, enfim, dividir a premiação, e ir pra casa, porque tava todo mundo muito cansado, mano, imagina você jogar desde, das 11 horas da manhã, até 8 e pouca da noite, sabe, ninguém mais aguentava, então, mano, é, é, é isso, tá ligado, é sobre isso, opa, opa, ó, tem alguma coisinha ali, mas não deve ser nada muito legal, né, overwhelming barrage, legal, essa aqui, pô, cartão, meu amigo, é isso, fechamos, fechamos família, alô família, fechamos, chopperzinho, hyperspace, mano, eu tenho um chopper normal, um foil e um hyperspace, é isso, é isso, fechamos, não preciso abrir mais chopper, tá, pelo amor de Deus, não quero abrir mais chopper, e, smoking cinders, cara, eu acho que eu já tenho 3 dessa também, porque, essa é uma carta que, pelo amor de Deus, cara, eu abro muito dessa carta, é uma carta meio bosta, né, convenhamos, e, ó, o resupply foil, que lindo, vou botar na minha pasta pra troca, já tenho meus resupply, full art foil, né, então, esse aqui eu vou botar na pasta pra troca, pra galera que gosta, de um, de um foilzinho, né, e, e resupply joga muito, Star Wars Unlimited, né, ó o IG, IG88 aí, vamos ver, será que, cara, sabe, pô, eu não vou nem criar, eu nem crio esse tipo de expectativa, né, de abrir uma hyperspace foil de líder, né, que são as cartas mais caras do jogo, tava brincando com o amigo meu, eu, eu, ao mesmo tempo que eu queria muito abrir um Boba Fett, eu ia ficar muito louco, né, porque eu ia, como eu jogo de Boba Fett, eu ia querer jogar com o meu hyperspace foil do Boba Fett, mas, em compensação, eu ia ficar muito, tipo, tentado a vender ele, pra poder montar um terceiro deck, por enquanto, só tenho dois, né, então, ia ser meio, meio esquisito, Force Trove, full art, legal, um, General Krell, Krell, eu acho que eu já tenho três do General Krell, é, é isso, e o Rudged Survivors, cara, é assim, eu, se eu não me engano, o Vini tinha falado pra mim que ele tinha aberto, acho que, duas ou três lendárias, na metade dele, então, eu, eu já tô abrindo aqui, sem muita expectativa, tá ligado, a não ser que essa boxe seja uma boxe absurda, o que eu acho que não é, Han Solo, Han Solo tem uma galera testando uns decks, cara, engraçados, tá, eu achei um pouco canhão de vidro, o deck de Han Solo, eu acho que quando ele performa bem, ele é absurdo, é tipo, cara, é absurdo, mas, é um deck que às vezes deixa o jogador na mão, tá, eu, eu particularmente já joguei uma vez contra um Han Solo, e foi isso, a partida que ele me ganhou, foi absurdo, assim, foi triste, eu não consegui jogar, mas, em compensação, os outros dois games, acabei ganhando de virada, né, os outros dois games foram games até um pouco fáceis, não foram tão complexos, então, tipo, eu ainda tô com a minha dúvida sobre Han Solo, tá, Bombing Run, beleza, 3 de dano em cada unidade numa arena, é isso, e, 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 uh, Jawa Scavenger, é isso, mais um foil hyperspace aqui pra nós, eu sou muito bom em abrir foil hyperspace de cartas comuns, cartas que não valem nada, foil hyperspace de cartas boas, é difícil, olha ela aí, ó, a Sabininha, cara, nossa, mano, a Sabine amarela, olha, cara, olha, será que, será que isso aqui é uma, será que isso aqui é uma, é uma, é uma dica do destino, porque eu montei a Leia, porque assim, quando eu, quando eu joguei contra a Leia pela primeira vez, eu achei o deck muito bom, só que, eu, e eu comecei a montá-la devagar, devagarzinho, fui juntando conforme as coisas que eu ia abrindo, e aí eu falei, cara, a Leia me parece ser muito boa, melhor do que a Sabine, só que eu nunca tinha jogado contra uma Sabine amarela, e, mano, eu joguei contra uma Sabine amarela, e eu fui, escacetado, foi a única partida que eu perdi no showdown de 2x0, eu ganhei, eu ganhei as minhas partidas, todas elas de 2x0, né, eu ganhei, é, e a, e das duas que eu perdi, uma eu perdi de 2x1, pro Vini, e a pra Sabine e Rain perdi de 2x0, mano, foi assim, foi um choque, porque, cara, toda vez que eu estabilizava os jogos, dos dois games, quando eu estabilizei, eu tava com 6 de vida, e aí, mano, era só dois tapas na cara, e abraço, sabe, enfim, eu preciso ver umas listas aí, Sabine amarela, pra ver se eu monto mais um deck agro, ou fico só com a Leiazinha mesmo, e é isso, ser feliz, com o que a gente tem, The Ghost, cara, eu queria muito abrir uma Millennium Falcon, mano, não tenho uma Millennium Falcon, só pra poder ter ali na coleçãozinha também, tá ligado, porra, cara, terceira Fretfire Spray que eu abro, aí, ó, já dá pra montar um segundo deck de Boba Fett, segundo deck de Boba Fett, é isso, Infiltrators, essa aqui também já abri várias dela, dois últimos boosterzinhos, vamos ver o que aguarda a gente, vamos ver o que nos aguarda, nesta brincadeira, mano, espero que vocês tenham curtido aí, estejam curtindo, pedindo, obviamente, sempre, lembrando sempre, cara, se vocês curtem meus conteúdos, deixa um likezão, é importante pro meu trabalho, é importante pro YouTube entender que vocês gostam também dos meus vídeos, e aí, eles, é, recomendam mais vídeos pra vocês, né, outros vídeos que eu, que eu soltar, eles vão ser recomendados pra vocês, e todo comentário é muito importante também, cara, deixa um comentário aí, nem que seja um, pô, curti demais um vídeo, valeu, tamo junto, sabe, é muito, muito, muito importante pro meu trabalho, e só agradeço a vocês, todo mundo que já tá inscrito aí no canal, mano, tamo junto demais, demais, e se você não é inscrito ou inscrito aí, quiser se inscrever pra dar essa moral, pô, tô aceitando, hein, tô aceitando muito, Lando Calrissan, Calrissan, Lando Calrissan, Calrissan, não sei falar o nome desse cara, é o Lando, pô, Lando, eu acho que eu já tenho dois, fechei o terceiro, tá bom, meu objetivo, assim, eu queria muito ter três cartas de cada, pra ter uma pool de jogo legal, três cartas de cada, só que ainda tá faltando bastante coisa, assim, sabe, mas comuns e incomuns, eu acho que eu já tenho quase tudo, se não, talvez já tenha tudo, mas de raras e lendárias ainda tá meio fraco, System Portal Craft, aí, eu falei pra vocês que eu tenho, que eu sou bom em abrir carta como um Hyperspace Foil, sou bom, sou ótimo nisso, é isso, última, será que ela ia dar uma sortezinha pra gente? Nossa, mulher, que ia ser tão, ia ser tão hype pra esse vídeo, já pensou? Tão hype, se a gente abrisse um bagulho absurdo agora, vamos lá, vamos ver, Diretor Krennic, odeio essa carta, odeio jogar contra esse líder, de verdade, complicado, tanto de Boba, quanto de Agro, é chato jogar contra Dex, que ganham muita vida, né, nossa, mano, muito, muito, muito chato, mas é isso, é a vida, Recruit, testei essa cartinha no meu Boba Fett também, tinha jogado por algumas semanas, mas depois eu tirei, inclusive eu preciso fazer uma atualização do meu Boba Fett, mas aí, talvez eu faça com a nova coleção, né, já tá chegando, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, vocês querem um review, uma análise sobre o meu Boba Fett finalista do Showdown, ou vocês preferem esperar um pouquinho e trazer já ele atualizado com a próxima coleção? Deixa nos comentários, pra eu saber que é muito importante pra mim, será? Uma mileniozinho Falcon, só pra dar uma, olha quanta nave nesse booster, olha quanta nave nesse booster, é isso, é isso, tá ligado? É isso, pô, pô, se for pra B-Basic, seja a Inergy Conversion Lab, é isso, mais uma cartinha, pra pastinha de troca, ou seja, a pool de troca tá ficando legal, a pool de troca tá ficando legal, e essa é uma carta que muita gente quer, né, muita gente quer, eu só não sei se eu vou passar, porque, pô, eu não sei se eu vou querer montar outro deck, mas também, né, pelo amor de Deus, eu não vou jogar com dois decks em um torneio só, né, Thiago, então você pode só pegar, ficar com uma base só e ficar trocando entre os decks, né, é melhor ter mais cartas na pool do que ficar com carta repetida, é isso, e a última cartinha é um take down foil, ok, take down foil, beleza, bonito, só dando uma repassada no que a gente abriu então, abrimos duas bases, tá, a Tarkin Town, vermelha, que eu já tenho, já tenho todas as bases, e a, ué, pô, eu botei a base aqui, né, e a Inergy Conversion Lab, aí abriu Lando, abriu Fat Fire Spray, minha terceira Fat Fire Spray suplementar, então, quem quiser fechar um Boba Fett aí, fala comigo, Bombing Run, meio, mais ou menos, general mais ou menos, devia ter pego água pra fazer esse vídeo, é, Smoking Seeders, bem mais ou menos, esses de hoje, Chopperzinho, eu fiquei bem feliz, um Hyperspace e um foil, e eu já tinha um Chopper, então eu fechei os três, pra poder de repente jogar com algum deck, aí tem o, o Kakuan Chips, It Binds All Things, mais uma Chimera, tenho duas agora, Super Laser Blast, acho que eu só tenho um, então já tem mais uma aqui, é boa carta, porque é, é carta que joga em deck de, de controle, You're My Only Hope, ainda não vi, na verdade, eu tô vendo o Han Solo jogar com essa carta, eu vou ver se eu já tenho três, se eu tiver três, eu vou botar essa aqui na pasta pra troca, se não, eu vou deixar guardadinha, vai que eu quero montar um Han Solo, né, sei lá, e, uma das primeiras cartas, ainda foi a, segundo o boost, essa é a Red Tree, que era a terceira que faltava pra minha coleção, pra eu fechar meu deck da Léia, então agora eu tenho três Red Trees, tô muito feliz, e, e eu acho que o resumo desse vídeo, galera, é isso, sabe, é, Star Wars, tá só começando, tá no seu, tá encerrando aí, seu, seu terceiro mês, de jogo, né, de lançamento, mas, daqui a um mês, né, mais um meizinho, temos já o começo de lançamento da próxima coleção, que vai trazer muita novidade pro jogo, muitas mecânicas, muitas cartas novas, né, pra galera que coleciona, gente, cara, não fiquem desesperados, é, cara, não gastem dinheiros absurdos no jogo, pra colecionar, porque, por exemplo, ah, Thiago, vou pagar 700 reais num, num, num Vader, pra minha coleção, cara, honestamente, eu, eu não sei, velho, tipo, ah, Thiago, mas o meu medo de, mano, se o jogo, se o jogo acabar, vai ter um monte de gente querendo vender isso aí baratinho, eu não acho que vai acabar, tá, mas eu acho que talvez você também não precisa pagar, pô, dezenas de milhares de reais pra colecionar o bagulho, sabe, enfim, cara, vai na boa, é, se você tá querendo começar a jogar, ou começando a jogar, vai na boa também, não, não gaste dinheiro que você não pode gastar, é, tente ir nos eventos, pegar os bustezinhos promos, ganhar crédito na loja, bem legal, e aí trocar carta com os amigos, com a galera da loja, pedir ajuda, pô, cara, pedir ajuda não tem vergonha nenhum, sabe, eu acho que a grande maioria da galera que já é, é, já tá jogando card games há vários anos, já joga outros card games, vende outros card games, quer que mais pessoas joguem Star Wars, eu quero que muito mais pessoas joguem Star Wars, então acho que a comunidade já tá, é, crescendo bem saudável, e num, num ritmo constante, e eu queria muito agradecer, não só todo mundo que tá jogando, e que tá trazendo mais gente pro jogo, mas também as lojas que tão fazendo eventos, e que tão fomentando o jogo, tá, fomentando a comunidade, nas suas lojas, cara, muito obrigado, de verdade, assim, de verdade, porque, eu particularmente tô apaixonado pelo jogo, tô viciado no jogo, e quero muito continuar jogando, e produzindo conteúdo desse jogo, espero que a comunidade cresça cada vez mais, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça, o likezão, deixa nos comentários, se vocês gostam de unboxing, querem, né, mais vídeo de unboxing, e também, dúvidas, é, sugestão de pauta de Star Wars, se vocês querem que eu traga algum, algum vídeo, né, algum conteúdo específico, pô, deixa nos comentários, quem sabe a gente traz aí, no próximo vídeo pra vocês, beleza, vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!